É aqui que todo o atendimento começa, na central de regulação localizada em Pato Branco. Uma equipe de TARMS, técnicos auxiliares de regulação médica, ficam a postos para ligações dos 42 municípios do Sudoeste. O primeiro passo é identificar a cidade de onde a ligação é feita, depois a situação que necessita da equipe. Com essas informações, os técnicos transferem a ligação ao médico de plantão. Desde 21 de fevereiro de 2013 até aqui, o SAMU registrou mais de 500 mil ligações. Foram 500 mil atendimentos nos 42 municípios aqui da região Sudoeste. A central de regulação do SAMU Sudoeste fica em Pato Branco, mas o atendimento é descentralizado em 13 bases. 13 municípios possuem equipes e ambulâncias para os atendimentos. São 15 equipes de suporte básico, com técnicos de enfermagem e condutor socorrista, e quatro equipes de suporte avançado, com condutor socorrista, enfermeiro e médico. A administração de todo esse atendimento é feita pelo Ciruspar, o consórcio intermunicipal de saúde da Rede de Urgência do Sudoeste. Um trabalho que completa 10 anos de história na próxima terça-feira, dia 21 de fevereiro. Atualmente, 373 pessoas fazem parte da equipe administrativa e operacional do SAMU Sudoeste. O resultado que a gente tem hoje, 10 anos de atendimento do SAMU, envolveu toda uma região, articulação política, gestores de saúde, órgãos de apoio, para que a gente, enfim, constituísse o consórcio, que foi o meio de se administrar o serviço regional, de uma forma mais justa, que atendesse os 42 municípios. E o consórcio constituído lá no finalzinho de 2011, contratou o pessoal, fez concurso público em 2012, e colocou em funcionamento o serviço no dia 21 de fevereiro de 2013. Então, completaremos agora, no dia 21, os 10 anos. É uma data comemorativa, mas nós falamos que a comemoração é por existir esse serviço à disposição da população. Afinal, é um serviço que atende o imprevisível, atende as situações de urgência e emergência, situações graves, de risco à vida. Mas que bom que o Sudoeste do Paraná tem esse serviço estruturado, consolidado, onde a população confia e entende como deve ser o acesso a esse serviço, que é através do telefone 192, de qualquer local, seja do interior, das rodovias, das cidades. Kelly explica que o custeio do SAMU é feito entre Estado, municípios e governo federal. Nós recebemos mensalmente recursos que são dos municípios, do Estado do Paraná, da CESA, Secretaria de Atenção da Saúde e do Ministério da Saúde. E o percentual que cada ente federativo participa é definido em portaria, e essa portaria do Ministério da Saúde está congelada já desde 2013. Então, quando o SAMU Sudoeste iniciou os atendimentos, foi o último reajuste do Ministério da Saúde. E é por isso que há toda uma discussão em relação a essa necessidade de reajustar, porque atualmente quem mantém o SAMU funcionando no Sudoeste do Paraná, com mais de 50%, com 66%, na verdade, são os municípios. E aqui a gente precisa destacar e agradecer a todos os municípios, aos 42 gestores, prefeitos, pelo empenho e dedicação para manter em dia esse repasse, que não é pequeno, é um repasse alto, mas para garantir uma estrutura que está à disposição da população e que não tenha uma previsão de quantos atendimentos vai realizar. Afinal, urgência e emergência é imprevisível, a gente não sabe quando vai precisar desse atendimento, e todo esse apoio é para que a gente possa manter as 19 equipes à disposição da população e a central de regulação 24 horas por dia, 7 dias da semana, para trabalhar com o imprevisível. Então, é um seguro. É um seguro que os municípios pagam mensalmente para a população, para garantir que, se necessário for, tenha esse serviço à disposição, seja através do telefone 192, com uma orientação, seja através do envio de uma equipe para atendimento no local.